Vou mostrar bem de pertinho mesmo, pra vocês acompanharem todos os detalhes. Essa daqui é a caneta Macuro, ela tem a ponta 0.7. A escrita dela é muito confortável, é uma caneta em gel. Agora, presta atenção na pigmentação dessa caneta. Olha isso. Me disse, não é à toa que ela é a mais vendida. Gente, ela desliza no papel, que vocês não têm ideia. Ela é muito, muito gostosa. A escrita não falha de jeito nenhum. E o gel dela tem baixa viscosidade, então, olha só. Ela não mancha quase nada, olha só. Ela seca muito, muito rapidinho. Ó, já secou. Não mancha. Uma coisa que vocês sempre me perguntam também é se a tinta passa pro outro lado da folha. Esse papel aqui é do Caderno Inteligente. Ele tem a gramatura 90 e, ó só, não mancha o outro lado. Ele fica só a sombra, porque a preta é muito pigmentada. Mas, olha, ela não mancha o verso da folha. Vou mostrar aqui de pertinho pra vocês todas as cores, pra vocês verem. Preto, azul, azul claro, azul petróleo. É muito lindo esse azul aqui. Marrom, roxo, verde, turquesa. Olha esse vermelho. Rosa e laranja. Todas as cores são muito pigmentadas, bem tensas, bem vivas. E a escrita, ó, sem nenhuma falha. São perfeitas. Pra quem gosta da pontinha mais fininha, tem a opção da Energel X, que ela já vai ter a pontinha 0.5. É uma pontinha bem fininha. E a tinta da caneta é exatamente a mesma. O que vai mudar é o formato do corpinho. Essa daqui é o modelo retrátil. Então, você só aperta e a pontinha sai. E olha só a diferença entre as pontas. Deixa eu pegar aqui a Macuro. A Macuro é de tampa, ó. 0.7 e a Energel X 0.5. Mas a tinta é exatamente a mesma. Outro modelo que a gente trabalha com as canetas da Pentel é a Energel Black. Que já é um modelo que eu acho mais sofisticado. Ela tem o corpinho todo emborrachado, com esse detalhe aqui douradinho. Ela é bem gostosa pra segurar. E ela é uma caneta muito, muito leve. A cor da tinta é correspondente aqui a essa basezinha do clique da caneta. Ela é uma caneta retrátil. E a ponta dela é 0.7, igual a pontinha da Macuro. Deixa eu pegar aqui a Macuro pra fazer o comparativo das duas pontas, ó. A ponta da Macuro, ela é um pouquinho mais pra fora. E o da Black é mais pra dentro do corpinho. Mas é 0.7 as duas canetas. Comparando agora as três canetas Energel da Pentel. Uma do ladinho da outra, pra vocês verem as diferenças das pontinhas. Essa primeira aqui é a Macuro. Essa daqui é a Black. E essa é a Energel X. E olha só a diferença das pontas. Essas duas primeiras são ponta 0.7. E essa daqui, a Energel X, tem a pontinha 0.5. Então, tem pra todos os gostos. Agora, vamos comparar a escrita delas três, como é o traçado. Eu vou fazer um traço pra gente comparar aqui a diferença das pontas. Deixa eu ver se vai focar. Essa daqui é a Macuro, que é 0.7. Aí, eu vou riscar aqui embaixo com a Black. E, por último, a Energel X, que é 0.5. O tracinho é mais fininho, ó. A diferença de traço. 0.7 e o 0.5, o traço é um pouquinho mais fino. E como eu disse a vocês, pra cá, pra esse teste, eu usei a cor azul petróleo. Pra mostrar pra vocês que a cor é exatamente a mesma. O que muda, de fato, é só o corpinho da caneta e a ponta dela. Se é 0.7 ou 0.5. Mas a cor da caneta, da tinta, é exatamente igual. E isso pra todas as cores. Bora comparar aqui a secagem das canetas. Essa daqui é a Macuro, ó. Seca muito rapidinho. Energel Black, ó. Vamos comparar. Riscou. E aí, são super pigmentadas, ó. Já secou. Onde acumula, ela arrasta só um pouquinho. E vocês veem que eu nem deixei muito tempo ela secar. Eu passei logo o dedo. Então, ela não mancha quase nada. É muito rápido que seca. E a Energel X, que tem a pontinha 0.5. Olha só. Elas são maravilhosas. Eu peguei uma outra caneta aqui pra justamente mostrar pra vocês esse comparativo de secagem quanto ao gel, o tipo de gel que é fabricado a caneta. Por exemplo, essa daqui da Molim é a Raigel. É uma caneta super pigmentada, maravilhosa. Mas o gel dela não tem baixa viscosidade. Então, quando ele risca e você passa logo o dedo, ele mancha. Vamos fazer aqui pra vocês verem. Olha só. Quando eu passo o dedo, ela mancha. Porque ela precisa de mais tempo pra secar. Agora, vamos comparar aqui com a Energel X. Eu risco, passo o dedo e ó. Ela não mancha nadinha. Então, é essa a diferença da qualidade do gel. Quanto à viscosidade dele que vai definir o tipo de secagem. Então, é isso aí.